Iniciando mais um vídeo, um lote de 30, 35, tem algumas até 40 quilos Nesse segundo vídeo, aqui da Fazenda Zé de Danda nessa manhã Lote especial O telefone da Fazenda tá na tela do vídeo pra você adquirir Vai acompanhando aqui as imagens, Zé tá passando uma por uma Iniciando nessa manhã chuvosa, o segundo vídeo para o nosso canal do Youtube, o Rei da Amiduim Tá aí ó, passando uma por uma Essa que passou aí é 40 quilos Aqui foram 40, Zé, tu avisa aí Mais uma aí pesada aqui, o leitinho caindo aí Tá aqui, mais uma Mais outra pesada Olha aí ó, e a gente segue aqui Nessa manhã Outra pesada aqui, duas Aí segue elas vindo aqui pra cá Olha aí Mais uma Beleza, entendeu? Olha aí o peitão Ó E aí já vem as últimas Nesse segundo vídeo dessa manhã Aqui na Fazenda Zé de Danda 50 anos Comercializando gado leiteiro Pra toda a região do país Mais uma com muito peso aqui ó Olha o leitinho aí derramando E aí já vem as três Última Lembrando que é um lote de 30, 35 E tem algumas Até 40 quilos Ó Vai mais uma volta com elas aqui ó Duas Passou Vem agora uma Uma terceira Lembrando pra vocês né Como a gente anunciou no vídeo É um lote que tem Algumas de 30, 35 E até 40 quilos Em duas tiradas Você que é amante da percuária do leite Tá aí A oportunidade de você adquirir um lote pesado Com muito leite aí Pra sua região Essa manhã chovendo aqui na Fazenda Região da gente tá chuvosa Graças a Deus Período de inverno né Praticamente aduciado E você segue acompanhando aqui as imagens Desse lote especial Com muito leite A venda Aqui na Fazenda Zé dando telefone pra contato Na tela do vídeo Você pode ligar pra os meninos Pra Gossel Pra seu Zé Agendar Fazer uma chamada de vídeo Lembrando também que a gente trabalha com reprodutor aí ó Vai passando esse reprodutor aqui ó Também é disponível a venda E aí você segue vendo as imagens aqui ó Lote especial Para vender na Fazenda Zé de Danda Que tem 50 anos de tradição Vendendo gado leiteiro Pra toda a região do país Pra todo o Brasil Telefone pra contato na tela do vídeo Olha, João Celta por aqui Vai falar de um lote especial Entre 30, 35 e 40 quilos Algumas no meio E falar de um evento que vai ter Esse final de semana em Garamim Um torneio leiteiro né Bom dia, bom dia a todos É, a Fazenda Zé de Danda vai estar presente lá Foi convidada pra participar A gente tá levando o corpo dos animais A amostra de nuvilha, bezerra Vaca e tourinho Vai estar lá na Fazenda Zé de Danda Mas não vai ser só lá Funciona lá e funciona cá Porque aí eu e pai a parceria Um vai estar lá e outro vai estar cá Quem quiser adquirir os animais Tanto vai ir na Fazenda Como ir na Exposição E, inclusive, esse lote aqui Vai duas matrizes daqui Vaca de segunda cria Tá em média de 35 a 40 litros Vai estar lá Mas em casa vai ficar Vaca de 30, 35, de 40 Vai ficar gato do mesmo jeito Quem quiser ligar O DDD é 819-8172-1590 Aí lá é a Expo Agro Fica no Parque Acauã Só é botar no Google Quem quiser ir Parque Acauã E chega lá Aras e Parque Acauã Muito bem A gente agradece Tamo junto